Música Bom dia, e é assim que a gente começa, com um pouquinho de latido, acho que no fundo apareceu, não sei, mas tava latindo no fundo. E aí, man? Ei, onde está todo mundo? Minha cobre foi feita. O que? Eu disse aos gangues que eu iria ajudar a vocês, e eles me deixaram lá. Isso realmente não foi legal deles. Eles te trouxeram em suas mãos, eu estou muito desculpa. De boa. Hum. Ok. Não tem como eu desviar. Não tem como eu desviar. Ok. Não tem como eu desviar, mano. Como assim? Ok. Tem um negócio ali atrás. O que é isso? O que é isso aqui? Não tem como eu desviar. Hum, vou ver depois. Calma aí. Spider-Man, eu não te agradeço. Mesmo depois que eu te desviar, você salvou a minha vida. De boa. Deixa eu ver o que é isso aqui. Conexão indisponível. Ah, tá. Isso aqui é online. Eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo me conectar... Conectar o meu Wi-Fi nesse jogo. Vai saber o porquê, mas tudo bem. Ai, ai, ai. Tá bom. Ai, largou, largou. É aqui em cima? Não, aqui embaixo. Nossa, deu uma largadinha. É onde? Mais pra baixo, até. Opa, e aí? Por que a polícia acha que você é o homem para falar sobre essas novas armas que flutuam as ruas? Spider-Man? Eu talvez tenha ouvido algo, mas isso não significa que eu tenho que te dizer. Eu não estou procurando ter um rep como um snitch. Tão duas escolhas agora. Diga o que você vai fazer 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 agora. Ou eu serve-te com um sanduíche com um lado de pão. Olha, eu aceito essa aí. Diga o que você vai fazer agora. Então, é não exatamente fácil de encontrar específicos. Vê? Fazer sua ordem cívica não foi tão difícil, foi? Deve ter problemas. Eu gosto de deixar todos os seus amigos sabem o que você estávamos para ajudar. É. O... Eita. Ok... Salve... Ed. Tá de sacanagem, né? Opa! Opa! Ai ai, viu? Vou te contar um negócio, hein? Opa! 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 Eu vou ir para o Andy Brock. Ok. Ah! Opa! Está longe! Opa! E eu vim para o Andy Brock. Opa! Ele está e não está. Como assim? Ah não, ele está aqui embaixo, está aqui embaixo. Ah, ele está aqui. Ah, ele está. Ah, ele está aqui embaixo. Lagarto 2. Ué, vai ter lagarto de novo? É isso? Opa. Ah, vai ser um saquinho ter que treinar com o lagarto de novo, se estiver. É, estou ligado, já. Vamos embora. Roubo de carro, né? E aí. E aí. Cadê? Aqui. Toma, trouxa. É isso aí. Aqui, tem mais um aqui. É um carrinho bonito. Realmente. Parece que estamos animosinhos. Eu era um alvo. Olha. E aí. Prontinho. Ah. Está noventa por cento já. Eita, pô. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu acho que isso vai ter que esperar. As polícias estão terrifas de toda a violência escalada. Então, eles estão pensando em comprar armas super-powermentas de Oscorp, que vão fazer o que está nas ruas agora parecem como pistolas de água. E aí. Não é isso uma boa coisa? As polícias não deveriam ser tiradas por todos esses gays. O problema é que Oscorp está tomando um grande batalho, e chamando para a construção de um hotel. E aí. Opa. Ok. E aí. Onde? Apareceu uns glitterzinhos na tela. Tudo bem. É onde? Aqui. Aqui. Oh, caramba. Ah. Entendi. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Opa. Não posso desperdiçar essa. Não. Isso, fica preso. Vem, pode vir. Me atropela, caramba. Na terra pra cá. Pra cá. Ai. Sim, é o Miranha. Ué. Eu errei. Au. Tudo bem, né? Erros acontecem. Au. O alé. O alé. Ai. Não deu pra fazer um alé completo, mas tudo bem. Opa. Toma. Toma, droja. Toma, droja. Droga. Toma, droja. Toma, droja. Eee. É, tem mais ali. Agora we got it. Agora eu acertei. Boa. Fica preso aí. Opa. Não, perdi. Droga. Tá, tudo bem. Ok, ok, tudo bem. Beleza. Fuf. Ai, aqui. Toma. Caramba, hein. Quanta gente. Boa. Opa. Aí sim. Ui. Au. Tá, magicou um pouquinho. Eu tenho que upar a minha força, cara. Eu sempre esqueço. Tá. Tá. Ah, tá. Esse aqui. Prontinho. É onde que eu tenho que ir? Ah, tá. É aqui. Oh. É isso? Como é que chegou ao seu destino? É isso aí, pô. Ih. Não, agora não. Ih. Ih. Doente verde. Doente verde, porque doente verde não é. Pelo amor de Deus. Doente verde. Eita, rapaz. O inimigo voador é difícil de atingir. Evite os ataques do duende quando ele estiver no ar. E atingir eles com todo... Não entendi. Não, tudo bem. Eu não entendi. Ah, tá. Agora entendi. Pena mãe! Cadê? Oh! Toma! Draga! Vem! Opa! Ah, tá. Tá de sacanagem, né? Aí, finalmente. Ficou preso ali. Beleza. Tá, já passando da metade da vida dele. Tá de boa então. Ué. 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 Caramba. Ué. 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 Não vi essa chegando. Não tem como é desviar. Eita. Iii. Ué. 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 Ah, eu me desestimei. Uh! Aí. Nem ferrami... Ah, tá, né? Susto. Ué. Você quer dizer que o canto negro errou por uma linda linda. Todos os seus poderes. E são os seus hormônios que te fizeram. Oh, Shucks, eu sou apenas uma espada crescendo. Permitam-me demonstrar o quão forte eu tenho feito por te derrubar. Vamos lá. Ok, eu não entendi. Devia aparecer alguma coisa? Episódio 3 concluído. Boa! Hum... Não, agora não. Hum... O que aconteceu? Pra parar em algum lugar seguro. Que foi aquele cara que me amou? Que foi aquele cara que me empurra? Caramba! Vai demorar muito pra chegar lá. Não vou conseguir. O que foi ele pra mim? Me senti tão sequer. Eu preciso encontrar um lugar seguro. Muito pouca vida me perda. Não pode acabar assim. Calma, Miranha. Calma. Calma, tá tudo bem. Consegui. Ok. Uh! Ok. Bom, eu vou ficando por aqui. Falou o Tag Zotomi. Ok. Bom, eu vou ficando por aqui. Falou o Tag Zotomi. Ok. Ok. Bom, eu vou ficando por aqui. Falou o Tag Zotomi. Espero que vocês tenham gostado. Falou!